Galera linda do meu coração, minha esposa tá montando meu look de peça junina. Vai amor, pode vir, agora você solta. Só não tá aqui, ó, tá de ladinho assim, né, pra não atrapalhar a filmagem. Amor, então pode sonhar. Não, não aumenta, senão dá direitos autorais. Ai, meu Deus. É, lógico. Um vídeo maker, um profissional. Vai, desmora. Só um momento. Depois eu edito. Eu vou editar. Eu não me enriquei, amor. Músicas legendadas. Nossa, foi bom. Já a gente mostra o corpo inteiro. E aí, tá linda de lado. E aí, tá linda de lado. Tá linda de lado. E aí, tá linda de lado. Dá uma olhadinha. Olha aqui pra mim, deixa eu ver. Gente, mas o que é a filhinha mais linda? Pega a filhinha, não esquece. Muito linda. Pega a filhinha, não esquece. Gente, isso não vai estragar o meu toque da Perfect Way. Nossa, gente do céu. Por isso que é difícil ser mulher, gente. Olha isso, quantos trampos. Meu Deus! Estou me sentindo lá. Gente, ele vai ser uma caipirinha. Ah, eu adoro uma caipirinha. Deixou um passinho. Nossa, eu tenho tanto peito assim, nem eu sabia. Que negócio apertado da peste. Olha aí. Amor, não pode ficar de frente pra cama. Você tem que dar... As pessoas estão assistindo, elas têm que ver o que você está fazendo. Se você ficar na frente, você tampa a imagem. Olha lá. Muito lindo. Essa é uma mulher completa. Canta, cozinha, trabalha, estuda, produz, faz maquiagem, tira foto. Aí, ó. O que que acharam? Dá uma voltinha. Você é louca, hein, pai? Ó. Que isso, ó. Você tem que ter um molejo na sua saia aí. Chegar pra cá, meu bem, que eu vou te ensinar a nova dança do estado do Pará e Eucalipse. Não se mexe tanto que não tá pronto ainda. Tá pronto, agora pega meu cabelo, pega meu cabelo. Pra finalizar o vídeo. Tá, vai lá de volta. Finalizar o vídeo agora. Sucesso Estúdios, diretamente de Produções Sucesso Estúdios. Nega maluca, solteira, danada. Tá pronto o look de amanhã, galera? Vou arrasar amanhã. Amanhã, arraiar, sucesso. O grupo da igreja, da célula, vai bombar amanhã. Se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. Sucesso Night Club. Se inscreve lá, segue no Instagram, no Facebook, Twitter. Tudo que tiver aí, perto aí, é nóis.